Fala aí pessoal, estamos aqui agora passando o procedimento aí do IDSC, algumas dicas do IDSC com a modalidade de tiro esportivo e uma delas das principais é a chegada no clube de tiro, a chegada para fazer a prática do tiro esportivo ou para um campeonato, um dia de prova. Pela regra do IDSC é proibido o atirador estar com a arma bomiciada, arma quente, pronto emprego dentro das dependências do clube, também é proibido o manuseio de arma fora da área de segurança, então tem uma área dentro do clube que é destinada, chamada área de segurança. Na área de segurança é proibido ter munição, mesmo que esteja em blister, lacrado, em caixa, é proibido ter munição na área de segurança, então na área de segurança o atirador vai poder manusear sua arma, mostrar, mexer, porém proibido munição. Aqui na chegada, na entrada do clube de tiro, tem a área de carga e descarga, é o local destinado ao atirador fazer esfriar a sua arma, tirar a munição, porque o atirador esportivo, ele pode transportar a sua arma de fogo municiada no deslocamento de casa para os locais de treinamento e contenção. Então o atirador esportivo vai estar chegando no clube de tiro, com a sua arma na cintura, quente, municiada, e vai fazer, descarregar a arma aqui na caixa de areia. Então, aqui nós temos aqui no nosso clube uma orientação pra pessoa descarregar seu armamento. Então ele vai tirar a arma do coldre, vai apontar para a caixa de areia, vai tirar o carregador, e o carregador agora, ele vai ou para o bolso, ou para o coldre. Aqui no caso, eu vou colocar ele no bolso, ok? Feito o procedimento, a arma ainda está quente. Próxima etapa, ele vai desmuniciar a arma. Então ele vai... Deu um golpe de segurança, a munição caiu. Porém, aqui fala três vezes. Já foi uma, duas, três. Próximo procedimento, ele vai abrir a arma, deixar a arma aberta, e verificar dentro do cano se ainda há munição, a verificação visual. Feito isso, ele vai fechar o armamento, e aqui a arma vai para o coldre, ou vai para a bolsa. Então, é o único lugar que é permitido o atirador estar com a arma dentro do clube de tiro, no coldre ou na bolsa. No momento do disparo, lá no momento da pista, será autorizado.